É a minha moto, é a minha vida, é o meu rolê Fala galera, beleza? Boa tarde Pra quem estava perguntando sobre o painel da moto Como vocês podem ver, está aqui novamente no lugar O painel consertado Quando eu peguei essa moto aqui, a quilometragem dela Estava bem apagado, você quase não via, principalmente ao dia E quando ficou aproximadamente com 105 mil, acabou que zerou a quilometragem E o marcador de combustível, quando eu peguei essa moto, não estava marcando corretamente Às vezes você enche o tanque, aí ficava completo Andava um pouquinho, vinha pro meio, começava a piscar reserva, depois marcava tanque cheio Então ficava oscilando Aí depois de um tempo, botei aquele painelzinho digital aqui no lateral, pra marcar quilometragem Até um controle, troca de óleo, fazer alguma viagem, abastecimento Aí até que, mandei esse painel pra São Paulo Pro rocha painéis Deu uma geral, arrumou o painel pra mim A quilometragem voltou aqui normal Tá com 108 mil Só que, porém, quando chegou aqui O problema aqui no marcador de combustível Permanecia Então você enchia o tanque, não estava marcando Conversei com algumas pessoas lá do grupo ODC Trocar ideia com o Papito, que me indicaram a falar com ele Ele orientou a passar o desmontar Desmontar a boia, que fica embaixo do banco E passar um bombril Na parte de cobre Na esfiação que fica enrolada Fiz o procedimento que ele falou Quando passei o bombril Na parte de cobre ali Quando botei a boia no tanque novamente Marcou o tanque cheio E o tanque estava cheio Então fiz esse percurso que eu estou fazendo aqui hoje Deve ter dado aproximadamente uns 20 de carregamento de volta Acendeu a reserva Andei até mais um pouquinho Quando cheguei em Guaçu Parei no poço pra abastecer Só coube 3 litros Então o problema persistia Aí fui no mecânico ontem Retiramos a boia Novamente E quando olhamos a arte Que corre Que faz o contato com a fiação de cobre Aí vimos que o meio da arte Estava desgastado Sim, a parte de cima estava normal Embaixo estava normal Mas o meio estava desgastado Que é justamente onde não estava marcando Que às vezes marcava o tanque cheio E reserva E esse espaço que não Marcava Não pode ser por isso Que estava dando essa oscilação aí Aí o que ele fez? Fizemos um teste lá ontem Tentou recriar Ali a arte Onde estava desgastado Com a solda branca Então ele soldou Justamente no mesmo lugar Seguindo a trilha Depois lixou E tentou recriar O tanque da moto Está cheio novamente Igual está aqui Ontem eu fiz um percurso aí De 22km Praticamente Não abaixou Nenhum pauzinho Permaneceu cheio Agora eu vou ir até Dores Que fica 35km de Gossuí Para ver como vai se comportar Na questão agora aqui Do marcador Então eu vou estar esticado Até Dores Talvez Para fazer esse monitoramento E se eu chegar em Gossuí A moto não tiver entrado Na reserva Ou rodando Até chegar na reserva Para tornar Abastecer Aí tem que entrar Pelo menos Mais de 10 litros E se por acaso Funcionar Esse esquema Show do milhão A Gossuí Está completona Painel Marcando 100% Tanque de combustível Também marcando 100% Estou voltando Para o Gossuí Acabou de acender a reserva Então pelo jeito A boia Foi para o pau mesmo É Vamos testar Essas 1500 cilindradas Aí Enrolar a mão Para ver No talo Chegou próximo Aí Do 160 km Essa esticada Acabou Fazendo sobrar Gasolina Então o segredo É que é andar Com a mão enrolada Ao invés Da gasolina baixar Aumenta a gasolina Cheguei no posto Dois pauzinhos acesos Agora mandar Aqui Completar A mesma bomba De ontem Para ver Quantos litros Vai entrar 4 litros Ponto 62 Deve ter rodado É uns 60 km É Coube 4 litros E um pouquinho Como vocês podem ver Tanque Só está com 3 pauzinhos Então Deve ter que morrer Numa boia nova mesmo Valeu Aquele abraço